Entra na Roda de Fogo Maravilha vamos ver Os vasos glorificando Revestido de poder O mistério é tão profundo Que já vai desenrolar Quem quiser ser batizado É na Roda pra entrar Entra na Roda de Fogo Entra na Roda de Fogo Entra na Roda de Fogo E receba virtude e aceite de novo Entra na Roda de Fogo Entra na Roda de Fogo Entra na Roda de Fogo E receba virtude e aceite de novo Esta Roda é diferente Daquela material Esta Roda quando roda Traz fogo pentecostal O mistério é tão gostoso Que já vai desenrolar Abre a boca e manda a glória Que Jesus quer batizar Entra na Roda de Fogo Entra na Roda de Fogo Entra na Roda de Fogo Receba virtude, azeite e renovo Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo E receba virtude, azeite e renovo Pra você que está ligado O varão já recebeu Esta brasa afomegando Seu milagre aconteceu Já te vejo renovado Glorificando sem parar É que o varão todo de fogo Começou já a operar Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo E receba virtude, azeite e renovo Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo E receba virtude, azeite e renovo Hoje aqui nesta igreja Maravilha vamos ver Os vasos glorificando Salte tanto de poder O mistério é tão profundo Que já vai desenrolar Quem quiser ser batizado É somente dar o cá Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo E receba virtude, azeite e renovo Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo Entra na roda de fogo E receba virtude, azeite e renovo Esta roda é diferente Daquela material Esta roda quando roda Traz fogo pentecostal O mistério é tão profundo Que já vai desenrolar Entra na roda de fogo E deixa o Senhor te usar Entra na roda de fogo 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 E receba virtude, azeite e renovo Entra na roda de fogo 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 E receba virtude, azeite e renovo Entra na roda de fogo Música